Música Eu consigo ir além do meu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Tua mãe vem e nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você E o que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Tua claridade não está aqui O que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chora se o culpa ainda não notou Já é o braçante, Deus reconhecendo o seu valor Você é precioso, mais rápido que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Tua mãe vem e nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você E o que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Tua claridade não está aqui O que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não notou Já é o braçante, Deus reconhecendo o seu valor Você é precioso, mais rápido que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não notou Não chora se o mundo ainda não notou Já é o braçante, Deus reconhecendo o seu valor Você é precioso, mais rápido que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Não precisamos, Deus reconhecendo o seu valor